Vai pra onde, comadre? Olha o sorteio dela aí, deixa eu fazer isso, então, ó minha diva Um ovinho, um prato Vai pra onde, minha diva? Vai dar um recado, né? E todas hoje vai almoçar com o preto Gente, tá indo mais devagar pra vocês conhecerem essa linda cidade, que é a nossa, né, Divu? Acho que eu amo, né? Também tá gravando ele, ó Amo demais Olha que céu, gente, tá sem filtro Aqui é onde tudo começou Olha que perfeito É lindo mesmo Niki, ele trouxe todas e todas com a nova coleção Já colocaram, ó A coleção Vou deixar o link também, viu, gente? Pra minhas seguidoras comprarem e adquirirem as suas joias Gente, agora a coleção nova tá perfeita Olha essa argola Olha isso Olha, esse aqui, ó Adela, parece que tem uma loja em casa Pepilândia, ali, ó Já fez o pedido dela Não, mulher, foque aqui Uma delícia, né, foque? Uma delícia Mas para tudo Essa pulseira tá tudo Da nova coleção Olha que linda Perfeita demais Olha isso Meu Deus Essa coleção vem com tudo, viu? Vem com tudo Porque você tá nela Minha coxinha Brinda Que todos os nossos sonhos se realizem Amém Amém Gente, por que que eu sou assim? Me fala, por que que eu sou assim? Eu sou amiga de Aibê Mas tu nunca sabe de coisa que eu não sei, gente Gente, eu acabei sem querer saltando na mesa Soltou Um segredo da Paquinha Eu não sabia que sofrer assim na Paquinha Só que eu Só que eu sou tão espontânea Eu contei o segredo da Adela A Adela quase se engasgava com o calzinho Eu me engasguei Eu me falava Eu tive que fazer Sente que não foi por maldade Eu estou chocada aqui com o segredo que rolou nessa mesa Que o Lucas sabia E eu não E pelo contrário Ele já soltou Antes mesmo De uma vez Todo mundo sabia Pra mim não era mais segredo Gente, não conte nada ao Lucas Eu mesmo não conto mais não pra ele Conta algo pra mim Feito duas vezes De verdade De verdade Gente, a questão Vai guardar segredo? Não por maldade Não, eu não vou mentir Não é por maldade É que ele não Por que você não prende? Essa língua Essa É na minha cabeça Ficando um negócio Não, não Mas tem coisa Que não é pra ser revelada Ele conta antes, gente Quem tiver o seu segredo Porra de mim De me contar Se você laçou É É perdido, viu? Eu tô surpresa real Ele falando Assim, tão normal pra mim Já que era parada nossa Ela não tá usando Eu amo Gente, eu contei um segredo Aqui da Paquinha Adela Quase engasgava o caldinho Gente, quem tiver o seu segredo Esconda de mim Esconda mesmo Por quê? Porque em algum momento Eu posso contar Não, eu não estou Você já comorra Contei Eu sou péssimo Comida boa Quando tem arroz Quando tem feijão Quando tem um bifezinho O bifezinho com frita E de quebra Um purezinho de batata Eita glória Vamos matar Porque Não é todos os dias Peraí, minha diva Eu tô falando da vista Não é Não é todo dia Que Deus faz uma vista dessa Era porque você achando Com um sol desse Uma vista dessa Não é todo dia não Viu? Louca, louca de prazer O coro vai comer O rojão é legal Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arrendo Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora sem prosa Vambora, vambora, vambora 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 se espregar Vambora, vambora, vambora Vambora